Como saber se o meu ex está se reaproximando para voltar ou para finalizar de vez as pendências? Eu sou Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos. E eu estou aqui para te ajudar a recuperar e restaurar o seu também. Eu já passei pela mesma situação de deserto que você está passando, eu tive o meu casamento restaurado por Deus e então eu fui procurada por pessoas para começar a ajudar essas outras pessoas. Por isso que eu fui estudar psicoterapia. E hoje eu trabalho com o Missão Casamento Restaurado, onde eu te ensino a transformar toda a tua situação com ferramentas práticas para ser utilizadas no dia a dia. Se você precisar, o link está aqui embaixo na descrição. Mas eu quero te falar hoje sobre essa reaproximação. O que acontece? Nessa semana mesmo, eu atendi uma paciente, onde na situação dela, o ex se reaproximou para falar de divórcio, para falar que queria se separar, para falar que precisava resolver todas as pendências. Mas o que aconteceu? Ela já era minha paciente. Ela aprendeu a investir na melhor versão dela, a não revidar o assunto que o outro vem colocar na mesa e muito menos brigar. Então, com uma boa conversa e com uma transformação, porque ela já tinha enviado uma carta de desculpas que está dentro do meu método, então eles começaram a conversar e começaram a se reconciliar. Veja, ele queria o divórcio, na verdade ele vem para cutucar, ele vem para afrontar, e na verdade tudo que ele está querendo é um pedido de desculpas, é uma reconciliação, e claro, muitas vezes a pessoa fala que não tem mais jeito, que não ama mais, e que é impossível voltar para o relacionamento. Se você acreditar nisso, você está perdendo as chances de recuperar o seu relacionamento. Isso porque eu passei por essa mesma situação. O meu marido, Rubens, pai das minhas duas filhas, falava a mesma coisa, nós passamos por duas separações. Na primeira separação nós ficamos nove meses separados, então nós voltamos e tivemos problemas novamente, e entramos num segundo deserto, a segunda separação. Especialmente na segunda, ele falava que não tinha possibilidade alguma de volta. Na primeira ele falava que não amava, que não ia mais voltar, que era impossível viver aquele relacionamento, mas na segunda ele falava que não tinha jeito mesmo. Então imagina, tudo que eu aprendi na primeira vez, nos primeiros nove meses de separação, eu apliquei na segunda vez, e foram apenas três meses e algumas semanas para a nossa recuperação, para a nossa restauração. Fomos abençoados por Deus, porque eu digo que quem restaura casamentos é Deus, porém a gente tem que buscar se restaurar como pessoa, para que o outro deseje estar na nossa presença. Então tudo isso caiu por terra, hoje estamos aqui fortalecidos, amadurecidos como pessoa e como casal, ajudando outros casais também. Então como que você vai saber se é a hora da reaproximação, porque o outro quer na verdade, mesmo sem ele falar com palavras, ou até mesmo de forma inconsciente, se aproximar de você para uma reconciliação, ou se ele quer chegar até o fim? Bem, você nunca vai ter 100% de certeza. O que você pode ter certeza, é de que se você investir em você, e você investir na recuperação da sua família, você só tem a ganhar. Então eu já te convido a me seguir nas redes sociais, porque lá eu posto dicas diariamente, para a transformação da sua vida, e se inscrever aqui no canal, porque aqui eu posto vídeos semanalmente. Continue acompanhando todo o conteúdo que eu te passo, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, te vejo no próximo, um beijão e até lá! Tchau!